Todo mundo fala hoje, Lu, que alimentação, que alimentação, tudo é com alimentação. E sempre uma alimentação que não é saborosa, que não é como um bauru, enfim. Mas existem alimentos, na verdade, que ajudam nessa questão de pele, na saúde da pele? Olha, vou falar, gente, isso aqui já é um tratamento. Coincidiu de eu pegar um dia ótimo. Olha só, o que nós temos aqui? Nós temos o tomate, o tomate, licopeno, anti-inflamatório, antioxidante, excelente. O pepino, também anti-inflamatório, estamos aqui. Queijo e rosbife, proteína, meu Deus do céu, o que mais você quer? Além do carboidrato do pão. Isso aqui é uma refeição completa, não fazendo mexã, não fazendo propaganda, mas isso aqui é completo. Você tem tudo, que vai se propiciar um colágeno melhor, a saúde da sua pele. Tanto é que, Rony, o pessoal faz compressa de pepino. Para a olheira, então, isso é milenar, né? Então você vê como isso aqui é um prato completo. Minha mãe fazia. Ah, então... Pô, saiba pepino e botar... E se for gelado, melhor ainda, né? Porque a vasoconstricção, você vai ter uma diminuição dos vasos, vai melhorar a olheira, com certeza. Então isso aqui é um prato completo. Agora, além disso, beta-caroteno. Então mamão, né? O cenoura, que além de serem bons para pele, eles vão manter um bronzeado bacana na sua pele. Acho bem bacana. Olha, tenho 79 anos, eu acho que é 78, eu como mamão todo dia. Ah, então. Fantástico. É bom para a saúde, o destino e tudo reflete. Outra coisa, peixes, ômega 3 e ômega 6. Gente, fantástico, né? Eu tomava emulsão de escote. Não sei se já existe isso. Existe? Minha mãe fazia eu tomar também. Ah, minha mãe fazia eu tomar também. Era terrível. Todas as crianças odeiam. Eu gostava. Nossa, só você, Rony. Eu acho que é a única pessoa do mundo. Eu e o Léo, meu filho, que eu dei para ele também. A gente gostava. É horroroso. Óleo de fígado de bacalhau. Horrível. Horrível. Ômega 3 perfeito, né? E além disso também, morango, né? Então nós temos várias coisas que você pode encaminhar. O azeite, que é anti-inflamatório. Morango também. Ele age também. Ele age na pele. Aliás, gente, é uma boa alimentação, bem balanceada, com um pouquinho de tudo. Legumes, verduras, proteínas, frutos. É o melhor. É o que a gente sabe. A saúde hoje é integrativa. A gente sabe que a pele não é só tratamento de cremes. Se você não tiver um bem-estar alimentar bom, se você não se alimentar, a gente vê a diferença de quem não come carne, para quem come. A gente sente isso na pele. É diferente mesmo. Então, por isso o pessoal repõe um pouco de proteína, de outras formas. Mas realmente faz diferença, completamente. Outra coisa, Paola, você tem pergunta? Tem uma da Luana, interessante aqui, a Luana de São Paulo. E aí, doutora, ela faz a seguinte pergunta. Ela quer saber sobre a vitamina C, porque diz que agora cada vez mais tem se falado sobre a vitamina C. Os dermatologistas estão indicando muito e ela quer entender para que é. Se é ajudando as manchinhas, se é para passar de manhã. Aí parece que tem que usar o filtro solar, o filtro solar ainda acaba reforçando. Explica um pouco para a gente sobre a vitamina C. Então, eu ainda ia chegar na vitamina C, na laranja, todos os produtos que têm, todos os ativos que têm a vitamina C. A vitamina C realmente, ela ajuda não só com antioxidante, como é um protetor contra os raios ultravioleta. Isso a gente já sabe. Então, como assim, a alimentação é fantástica. Porém, se você puder passar ele na pele, melhor ainda. Então, nós temos uma graduação enorme de porcentagens, conforme a cosmética do produto, você pode ter 5%, 10%, 15%, 20%, até 30% nós já temos. Porque ele oxida, então tem que ser uma manipulação muito bem feita, para você ter o benefício dele, né? Inclusive, no congresso europeu que eu fui, o pessoal passava hidratante e misturava com o pozinho da vitamina C. Então, tem tecnologias que você ativa na hora, você usa na hora a vitamina C misturando, entendeu? Porque a Lígia está falando comigo agora, aqui no ponto, para eu falar da vitamina C. Eu ia falar, de repente a Paola falou, vitamina C, olha que coisa impressionante. Eu mesma comprei uma agora, que é um pozinho. Você pode misturar com um sérum, alguma coisa, e aí você na hora mistura. Você já faz a complementação na hora, porque algumas manipulações, se você fizer antes, você vai perder o poder dela, né? De ação. Então, você faz, não vai oxidar. Então, você faz na hora, você faz uma manipulação na hora, entendeu? Você mistura o hidratante com o pozinho.